Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou me admitir e prender pelos feitos que sejam Sou coisa da minha cabeça, desejo é viver a sua alma Por favor tem que atender esse meu chamado Só mesmo você me consegue me deixar assim Malu de amor que esqueço até mesmo de mim Seu cheio de olhar me domina Seu aspecto a minha comida Vivemos felizes pra sempre, essa é a nossa fina Até mesmo entre nossas brindas existe o carinho A paz não fecha e se unida nem nossos beijinhos Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos A carícia comprovam que cada vez nós nos amamos Até mesmo entre nossas brindas existe o carinho A paz não fecha e se unida nem nossos beijinhos Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez nós nos amamos As carícias comprovam que cada vez nós nos amamos Até mesmo entre nossas brindas existe o carinho A paz não fecha e se unida nem nossos beijinhos A paz não fecha e se unida nem nossos beijinhos Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez nós nos amamos Até mesmo entre nossas brindas existe o carinho A paz não fecha e se unida nem nossos beijinhos